...de fazermos o evento neste espaço. Sueli, como nós já dizemos, está com algumas restrições médicas. Nós ainda também estamos vivendo alguns aspectos da pandemia da Covid-19. Então, diante disso, reforço, não haverá momento específico, individual, para autógrafos ou fotos. Mas, ao final, nós vamos organizar uma única foto coletiva de todos os presentes aqui com a Sueli do palco. Também disponibilizamos um banner no rol de entrada para que todos e todas possam registrar esse importante momento. Essa atividade é uma realização do Instituto Raízes, em parceria com o Mucane, as Secretarias de Cidadania e Direitos Humanos e Trabalho de Cultura de Vitória, a DURPS, com o apoio do Fulcultura e da Secretaria Estadual de Cultura. Também, Secretaria de Direitos Humanos do Estado do Espírito Santo. E damos também o nosso boa noite aos amigos que nos assistem da TVF. O Instituto Raízes, desde 2008, se dedica à valorização da cultura capixaba e dos territórios periféricos. Suas ações buscam o fortalecimento dos sujeitos, principalmente jovens, mulheres e infâncias. É muito bonito ver o Mucane, palco do movimento negro, lotado, cheio da nossa esperança, da nossa alegria, porque aqui nós nos aquilombamos. E não poderia ser em outro lugar, nesse momento tão especial, dessa aula popular, com Sueli Carneiro, que tanto nos ensina toda a nossa gratidão a cada um aqui por aceitar o nosso convite do Instituto Raízes e a nossa gratidão à Lara, que foi o nosso elo de comunicação. Gratidão. Muitas mãos e cabeças pensaram essa atividade, mas, em especial, agradecemos ao professor Juscelino Júnior, coordenador do Museu Capixaba do Negro, a professora Tênela Bárbara, diretora do Instituto Raízes, a Renata Tegóvia, gerente de Cidadania e Direitos Humanos de Vitória, a professora Jaciara, vice-presidenta da UFIS, a professora Luizane Guedes, da Universidade Federal do Espírito Santo, e a professora Anitta Lina, também da UFIS. Gostaríamos de saudar todas as mulheres do Instituto Raízes, e a equipe do CRJ de Fletchal. Que compõe uma das grandes ações da nossa entidade. Vamos fazer aqui alguns agradecimentos, alguns presentes. Nós queremos agradecer alguns coletivos que estão aqui conosco. Agradecemos ao Círculo Palmarino, ao Neado IURFIS, ao NEVE, ao Instituto Oportunidade Brasil, Bonde de Favela, aos membros do bloco Acrofizomba, do bloco Coisa de Negra, ao MUCA, Movimento de Mulheres do Caratuíra, às pessoas que vieram de longe, de São Mateus e Cachoeiro de Itapemim, para estar conosco nesse momento. Muito obrigada pela presença. Saudamos também a presença de Carla Silva Cosi, vereadora de Vitória, de Camila Costa Faladão, deputada estadual eleita e atual vereadora de Vitória. Também de Vanda Souza Vieira, liderança do Movimento Negro, MNU, Adriana Silva, coordenadora da U Negro, Cres da 16ª Região, Serviço Social, o Conselho Regional de Psicologia, o Fórum Estadual de Juventude Negra, do Espírito Santo, Rejunes, a Pastoral do Pouco de Rua, o Fórum LGDT, e, conforme mais pessoas forem chegando, a gente vai aí fazendo a nossa homenagem. Está joia, pessoal? Bom, para esse momento muito especial, nós vamos assistir agora a uma apresentação do coletivo Emaranhado, que elaborou para nós uma cena especial para esse momento. O que eu vou acabar com a apresentação? Obrigada. Obrigado. 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 Pessoal, a gente está aguardando a Sueli um minutinho, então a gente vai ter que os bailarinos posicionados e assim que ela chegar, a gente inicia, tá joia? Ao vivo é assim, né? Quem vai ter emoção? A gente vai ter emoção. A gente vai ter emoção. A gente vai ter emoção. Obrigada. 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 Agora sim, pessoal. Agora nós vamos receber as bailarinas, o Corpo de Bairro Coletivo Emaranhado. Obrigada. Obrigado. 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 A consciência racial é um processo de descolonização. Ela é um processo de recurso da intercalização da inferioridade racial que o racismo apegoa incansavelmente às pessoas. E a consciência racial sustenta a resistência aos processos de inferiorização, exclusão, genocídio e de extermínio que as pessoas negras sabem. A gente não pode depender apenas da legitimação dos espaços institucionalizados. Se a academia rejeita a nossa história, se ela sepulta o sabendo dos quais nós somos portadores, é a nossa resistência que vai manter esse patrimônio e essa memória das nossas lutas físicas e transferir de geração em geração. Eu sou quem eu sou graças a um movimento social negro. Eu fui formada pelo movimento negro, então se hoje eu sou alguma coisa relevante para a nossa comunidade, eu devo exclusivamente a essa resistência e a esse movimento que me educou para adquirir consciência racial e para me dar a estratégia de uso. Nós temos que combater o que institucionalidade nega a nossa história. da nossa memória, mas sobretudo a nossa responsabilidade de forjar e propor outro remate. O 20 de novembro foi criado por um poeta negro, genial, que sabia que nós precisávamos construir heróis para a nossa gente. E como é na natureza da poesia, ele foi um arauto de um tempo que ele fez. E esse poeta transformou e imortalizou a figura de zumbi dos palmares, que hoje é reverenciado. Então é isso que nos cabe a gente, a maneira como nós recontamos a maldição, como nós ressuscitamos os nossos saberes, os nossos heróis esquecidos. Então viva a consciência negra, que é esse processo de afirmação, de rebeldia, de revolta e insurreição contra todas as práticas atontamente deletérias do racismo, que produzem toda sorte de iniquidade contra a nossa gente. Ações Malembe Oia Ogunhê Ogunheta Malembe Aguati 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?